Como é que você chegou naquela técnica diferente, porque quem ouviu o Lincoln no Tentra Samba sabia que era o Lincoln, né? E como você desenvolveu aquela técnica, você teve uma referência, você trouxe shapes de outros, de guitarra, enfim, alguma coisa assim diferente pra colocar no cavaco. E como você mudou essa concepção de tocar, assim? Falou, pô, agora eu vou mudar um pouco, vou ficar mais tranquilo, vou fazer menos frases, vou, enfim, ser mais contido. Como é que foi esse processo? Vou começar de trás pra frente. Eu parei de tocar muito do jeito que eu fazia aquelas coisas todas. Depois que eu comecei a me dedicar muito na carreira de produtor musical e fazer acompanhamento pra alguns artistas. Porque atrapalha. Se você ficar tocando, fazendo muita coisa em cima da voz do cara que tá cantando, você acaba atrapalhando, não fica bonito. Até porque o cavaquinho no pagode é um instrumento de condução, ele não é um instrumento pra solo. Por mais que eu adore e por mais que eu saiba solar. Então, eu parei pra poder dar ênfase pras pessoas que estão cantando e dar ênfase pra mim. Quando eu fizer algo diferente, o que eu faça é um pedaço pequeno, um pedaço interessante ali, pra eu não gastar todas as munições que eu tenho em uma música, em 10, 20 músicas. Não precisa. Dá só uma pitada ali na música. Na hora certa, tu coloca o negócio, opa, o Lincoln passou por aqui. Porque dá pra saber. Tanto na paletada, quanto no solo. Soa, é diferente. O solo e a paletada. Então, eu deixo sempre essa pitadinha. Agora, como surgiu, Leandro? Como surgiu? É muito difícil eu explicar. Porque as minhas referências musicais, elas são muitas referências. Sim. Tirando os próprios cavaquinistas, que eu sou super fã. Assim, eu posso falar até o nome de todos eles que eu sou fã. Desde o Mané do Cavaco, lá de trás. Desde o seu... Desde o seu Valdir também, que fazia os choros lindos. Eu sempre gostei de chorir, mas nunca foi a minha especialidade tocar choro. Mas foi necessário tocar alguns pra eu poder adquirir técnica. O próprio Mané do Cavaco, a gente vê claramente, por exemplo, o som do tambor, que você explora bem uma levada que a gente ouviu muito na época do Mané do Cavaco. Lembra, né? Do Carlinhos do Cavaco, na real. Do Carlinhos do Cavaco. Carlinhos, aí já é do Carlinhos. Do Carlinhos, sim. Que tocava com a Clara Nunes. Pra mim, a minha... Eu queria ter uma filha com o nome de Clara pra eu botar... Uma filha pra poder botar o nome de Clara. A minha filha é o nome de Clara. A Clara? A minha Clara Liz. Eu ia botar Clara, só não ia botar a Nunes. Ia botar Clara Lima, de Linha, sei lá. Mas só por causa da Clara Nunes. Eu sou muito fã da Clara Nunes. A minha maior cantora que já existiu no samba pra mim é a Clara Nunes, com todo o respeito às outras, que também cantam muito, né? Eu adoro também. Mas a Clara Nunes parece que foi um amor que eu tive, assim, uma coisa... Era criança, cara. Enfim, o seu Carlinhos tocava com ela, né, cara? Não, e o Carlinhos era um fenômeno também, né? Era muito bom, cara. Era fenômeno. Outra afinação. Outra afinação. Outra pota levada, né? Era incrível. E aí você trouxe isso, né? Trouxe um pouco disso, né? De vez em quando eu jogo um pouquinho dele, que as pessoas acham que é meu, né? Mas eu não criei nada, só copiei. Só que como eu consegui depois criar coisas um pouquinho diferentes, aí soa um pouco diferente. Não soa igual. Soa diferente. Mas lembra. É. Entendeu? Aí teve o seu Carlinhos. Aí logo depois eu me apaixonei pelo som do Alceu Maia, que é maravilhoso. Sim, demais. Aí fui estudar com o Wanderson, que por sinal foi o cara que me ensinou a ler partitura, foi o Wanderson. Antes de eu estar em escola de música, o Wanderson me ensinou a ler partitura, me ensinou as bolinhas, as coisinhas ali dentro do pentagrama. Aí... sempre ouvindo muito os cavaquinhos do Mauro Diniz, sempre bonito pra caramba, uma elevada também muito linda. Enfim, e daí eu fui buscando minhas referências, né? Então essa mudança na forma de tocar se deve muito ao ter um amadurecimento como músico mesmo, né? Que você foi entendendo, né? Que o menos é mais ali na gravação, né? E tal. E é uma coisa que é natural de qualquer músico, né? Qualquer músico, de todos os instrumentos, a pessoa tem que ter esse amadurecimento ao longo dos anos, né? É, isso aí. E foi bacana um CD que você gravou, eu não lembro quantas faixas era você cantando, né? Ah, é? E ali você destruía ali, né? Ali você jogou todas as tuas técnicas ali, né? E a galera ainda curte esse CD, né? Algumas, né? Joguei algumas coisas, né? Não dava pra jogar, nunca pra jogar tudo que toda hora surge uma frase nova, uma coisa nova, é tipo Ferrugem cantando. Sim. Aí toda hora surge um treco novo, não tem como usar, né? Ele cantou, ele consegue, mas eu não consigo usar. Até não tem espaço, samba não permite isso. Pagode tradicional, não permite isso. Permite que a gente faça uma bela condução pra poder ficar casadinho com os outros instrumentos, né? E compor, né? Compor ali aquilo, compor o projeto. Leandrinho olhou ali com a cara que tem uma pergunta ali, né Leandrinho? Manda aí. Na verdade, o Fabrício Barra, ele já tinha perguntado qual era a referência de cavaco do Lico. Então, automaticamente, você já respondeu. Já passamos. Só que tem um papo muito bom aqui que é o seguinte, o Giovanni, tá? Giovanni Costa perguntou o seguinte, Lico, do que você sente falta que tinha na época de 90 até 2000 que não tem hoje? Qual a falta da época? O que que tem? O que que tinha naquela época que não tem hoje no pagode? Na realidade, eu não sinto muito da época, eu não sinto falta da época de 90, não. Eu sinto falta da década de meados de 70 e 80. Porque o pagode, naquela época, você escutava batucada, você pega uma gravação do fundo de quintal, os andamentos tudo firme, tudo pra frente, as batucadas, os instrumentos todos aparentes. Hoje em dia, a própria virou padrão das mixagens ficarem todas padronizadas, todas comprimidas, os instrumentos todos escondidos, aí só a voz do cantor, o pagode perdeu muito, perdeu muito aquele charme que tinha daquela batucada bonita que tem nas gravações do Zeca. Tu pega a música do Zeca, umas batucadas maravilhosas, os complementos, tudo cheio, tudo bonito. O pagode, hoje em dia, se você colocar muita coisa, aí uma galera de hoje em dia vai falar não, ficou muito samba, ficou muito antigo. Isso acontece, eu já fiz produção aonde eu coloquei bastante coisa que ficou aquele molho gostoso de ouvida batucada, onde as pessoas já chegou em rádio e falaram pô, mas tá soando muito samba. Até agora mesmo eu fiz uma produção pra Jessie, que é uma menina que por sinal, depois eu vou falar dela, que é muito talentosa. Aí, como eu botei bastante coisa, eu fiz uma produção de, regravei umas músicas, fiz uns popurris. Pô, chegou em alguns lugares, ah, mas ela canta samba, samba de raiz, não sei o que. Falei, não, gente, não é samba de raiz, ela canta o pagode, ela canta, é isso aí, porque, pô, tô vendo que tem muita batucada, muita coisa, falei, é isso aí, o certo é isso. mas trocaram, trocaram, e o jeito de cantar, as pessoas, muitos cantam chorando, cantar chorando, gente, pagode não foi isso que ensinaram pra gente, não, gente. Cantar chorando, fazendo uma porção de coisa no final das frases, não foi isso que o Zeca deixou, que o Aragão deixou, que o Fundo de Quintal deixou. Aí, isso me desanimou, entendeu? Isso me desanimou muito, assim, eu fiquei muito triste, porque a gente, infelizmente, perdeu a real referência, a referência real do negócio, foi perdida. Por que tu acha que isso aconteceu, assim, Lincoln? O que você acha que mudou, assim, que a galera começou a ir por outro caminho, assim? Eu não sei, cara, eu não sei, porque tem uma revelação aí que é um puro exemplo, não precisou mudar nada, cara, o Xande cantando, o Xande tocando, o grupo abatucada, na época, entendeu? Não precisou mudar nada e fez um sucesso tremendo. Pra mim, tirando o fundo de quintal, junto com o fundo de quintal, não teve outro grupo, é revelação e fundo de quintal, não adianta falar de outros, não. Quem são os grupos maiores que existiram de samba? Revelação e fundo de quintal. Não dá, não, não é. É revelação e fundo de quintal. Na minha concepção, entendeu? Sim, concordo, concordo, porque trouxeram uma diferença, quando você escuta... trouxeram um negócio real e fizeram sucesso com a... Entendeu? E as pessoas hoje, tu pega, pô, chorando, cantando, pô, os andamentos arrastados, enfim. Agora nem mais, até que tá melhorando. Sim. O pessoal dos grupos tá botando os andamentos até mais felizes um pouquinho. Você tem grupo de pagode, você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então, não se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê o link que tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média. E aí